Que isso se repita hoje à noite e que tenha um bom leilão para todos. Vamos lá gente, abrindo o primeiro noto, o Ademir Martins falou uma gravura em metal pedido 41 por 30, assinado do Câmara Semplar PA, no qual eu já tenho R$ 2.100,00, R$ 2.100,00. Lembrando que o Ademir sempre comentava que as gravuras que ele gostava de fazer eram gravuras, no sentido de técnica, as gravuras de metal que lembravam e que davam quase que um acabamento equivalente aos desenhos que ele criava. Grande desenhista, está aí exatamente, grande gravador, R$ 2.100,00 para a gravura do Ademir Martins Flor, R$ 2.100,00, R$ 2.100,00, R$ 2.100,00, R$ 2.100,00, R$ 2.100,00, R$ 2.100,00, R$ 2.700,00, R$ 2.700,00, R$ 2.700,00. R$ 2.700,00, 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 R$ 2.700